Estou retirando a máscara para poder conversar com vocês de uma forma mais clara e dizer que toda a distância necessária e prevista pelos protocolos de saúde está sendo mantida. Hoje eu gostaria de abordar dois assuntos. O primeiro, e os dois envolvem saúde e educação. O primeiro é a questão dos leitos disponíveis. E nós observamos, como foi dito pelo nobre vereador José Roberto Martins Segala, presidente dessa casa, que no Estado vem ocorrendo uma redução significativa dos leitos que foram ofertados às cidades para que se fosse montados os hospitais de campanha. Aqui em Bauru nós temos uma situação muito atípica. Muito atípica. Nós acabamos montando leitos, que foi chamado de hospital de campanha, lá no Elefante Listrado. Um prédio feito para ser um hospital que está praticamente há 30 anos parado. que eu chamo de elefante listrado, porque elefante é marrom, o branco já é raro, imagine o listrado. É duro da gente imaginar um elefante listrado dentro de azul e branco. E nós tivemos aqui, o digníssimo governador do Estado de São Paulo, que disse que, disse que, e eu espero que aconteça, eu espero que o João não tenha vindo dar um passo a moleque na gente aqui, que esses leitos não seriam desmontados, que o hospital seria implementado. Mas, não posso afirmar de forma categórica, mas o zum, zum, zum aí é que já vai começar a diminuir até mesmo esses leitos. Como se, na nossa cidade, no nosso entorno, nós tivéssemos sobras de leitos. Nós não temos. Nós temos uma demanda reprimida do tamanho do mundo, não só de leitos de especialidades, de leitos de UTI, de exames, de cirurgias. Então, ô João, não apronta com a gente não, João. Deixa o hospital lá e implemente esse hospital como ele deveria ser. É dinheiro público que está lá. Quer seja dinheiro destinado à USP, quer seja dinheiro do governo do Estado de São Paulo. Isso já ficou parado há muito tempo e é uma vergonha. Resolve isso, João. Deixa ficar assim, não. Muito feio, viu, João? Faz isso, resolve. Não deixa desmontar, não. Está faltando leito. O aumento do número de mortes domiciliar foi significativo, porque as outras patologias ficaram com medo de ir no hospital. Então, João, fique esperto. Fique esperto. Olhe para a nossa cidade agora, se você quer alguma coisa no futuro. Político sozinho não é ninguém, João. Então, olhe para essa cidade que ela merece. A outra situação é com relação às mães. Eu sei que procuraram a vereadora Chiara, procuraram o vereador Segala, me procuraram. Deve ter procurado outros vereadores aqui, eu só não sei. E pediram para que fossem conversar junto ao secretário de saúde. E levaram uma série de trabalhos, trabalhos de cunho científico, de revistas renomadas na área médica, mostrando o problema emocional que essas crianças estão tendo. da falta da convivência, do medo de se integrar. E que seria importante que houvesse uma sensibilidade para que fosse implementado aqui nesta cidade o mesmo determinado pelo Plano São Paulo. E eu acho interessante, não é? Quando interessa, o Plano São Paulo manda. Quando não interessa, a cidade pode opinar. Isso me deixa um tanto quanto chateada. Mas vejam, como médica, a gente entende a questão de saúde. Mas aonde existe maior risco de contágio? No supermercado? Ou numa sala de aula, mantendo-se as distâncias regulamentares? E isso tem que ficar claro. A escola que se sentir preparada e os pais que se sentirem seguros de enviar suas crianças para lá, mantendo-se de forma conjunta o ensino à distância. Só um minutinho, Novo Vereador. Não, pode falar, desculpa, pode falar. Não, só queria registrar que a sua linha de raciocínio do Cegala está perfeita e eu assino embaixo. Muito obrigado, Novo Vereador. Então, ninguém está mandando abrir a porta de qualquer escola, quer seja pública ou privada, e entrem crianças. Não é isso. As escolas que se sentirem preparadas, as escolas que conseguirem investir na segurança das suas crianças, que possam realmente seguir o Plano São Paulo. Agora, não pode. A hora que o Plano São Paulo é bom para mim, eu digo, eu vou seguir. A hora que o Plano São Paulo não me agrada, eu digo, não vou seguir. Então, eu já disse inúmeras vezes que Bauru peca por não ter regras. E quem não tem regra, fica muito difícil das pessoas acreditarem. Então, a gente pede uma especial atenção para que se estude, fundamentado nos protocolos, fundamentado nas condições de higiene, fundamentado na capacidade que aquela instituição tem de poder receber ou não. E, obviamente, não pode ser todo mundo, dentro de todo o regramento necessário. Então, essa avaliação, ela é fundamental. E também nós observamos um receio das mães. De se abrir a escola, depois se acontecer alguma coisa na cidade, tudo é culpa da escola. Não é culpa dos bailes funk, não. Não é culpa das festas clandestinas, não. Não é culpa de alguns estabelecimentos da cidade superlotados, não. Aí vai recair tudo sobre as escolas. Então, eu acho que precisava dar uma olhadinha. Existe também esse receio e eu compreendo. Eu compreendo. Tenho sobrinhos pequenos, de um ano, de nove anos. Então, a gente vê o que está acontecendo dentro de casa. E a gente vê o que está acontecendo com essas crianças. É necessário que se procure dentro de todos os regramentos uma saída. Se o público não consegue dar essa saída, não tem problema. O público é de responsabilidade do senhor prefeito. O público é de responsabilidade do senhor secretário de saúde. O público é de responsabilidade da senhora secretária de educação. O privado também. Mas eles podem cobrar as situações. Se eles não conseguem implementar, eu acho importante que se tivesse um diálogo mais aberto, com a possibilidade de resolver essa situação da melhor maneira possível e com toda a segurança para os professores, para os alunos, mas levando em conta o que vem acontecendo com essas crianças aí. Então, a gente vê de forma clara isso. E como o doutor Segala falou, quando esbarra no Ministério Público, tem a questão de que se mandar, se permitir que possa abrir a escola privada, tem que permitir a pública. Então, precisa também de uma clareza do Ministério Público se tem que existir essa linha de raciocínio ou se pode existir uma linha de raciocínio diferenciada para que aquela escola que se sinta à vontade abra. Quando eu digo à vontade, é segura. e dá para fazer um acompanhamento dentro da escola, para não culpar depois do que aconteceu lá fora. Você pode perfeitamente fazer um acompanhamento sorológico dessas crianças. Então, se existe alguma coisa, se a coisa é local, então vamos criar situações para que você seja top em alguma coisa. Para que Bauru saia na frente permitindo, quem queira abrir, abra e que faça um estudo para ver qual é o nível de contágio que essas crianças podem levar ou não, ou se não vão levar. Então, dá para fazer com responsabilidade. Ninguém está pedindo para ninguém ser irresponsável. Então, desta forma, nós sentimos uma sensibilidade lá na Secretaria de Saúde. Então, nós estamos aqui dizendo que é importante que se o segmento se sentir confortável, que haja fiscalização do poder público, mas que haja também com responsabilidade, para depois não imputar aquele segmento uma responsabilidade que não é sua. Então, dá para fazer e dá para Bauru sair na frente. Dá para Bauru ser exemplo de como abrir com responsabilidade fundamentada em dados científicos. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhora. Obrigada, senhor presidente. Obrigada.